Música E aí Ele, suave, um Paris ou Paris aí pra ver quem começa, aí você, compartilha essa honra, manda pros seus familiares, pros seus conterrâneos, pros seus vizinhos, pros seus tios de propriedade, quem começa? João Negro começa, acerta o pó de pá, João Negro começa, acerta o Batalha da Leste, então já levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, sem maldade, não deixa a baixada não, família, que isso aqui não é hora pra fazer, deixa a mão abaixada, levanta a mão, levanta a mão em casa, levanta a mão U appointment U reuniu U reuniu Rrã Então levanta mão pra cima, pra zona Leste tremer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra zona Leste tremer a mão, cês tem que levantar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? DJ no rosto, rosto. Rosto de rosto-ar. Tento de rosto e falo de rosto. Satisfação batalha da leste, eu mato a Levisque. Porque minhas rimas tecem igual um gole de whisky. Cê quer ganhar de mim então desiste. Sou poliglota, rima inglese e espanhol e eu nem vim da física. Cê quer minhas rimas, então confiste. Cê quer ganhar de mim, desiste. Cê só insiste, mas é a toa que essa mina que persiste Cê pode falar que eu sou o rei do Bumpepe, pique grafite Essa aqui é a batida Só que a neguita tá pronta por isso, eu agora acabo com a sua vida Você é fraco, e agora eu tô na ativa Eu já ganhei na leste e te tirei da seletiva Porque a gente tá pronta por isso, você é moleque Pique o grafite, ele é bom o Bumpepe? Ele é poliglota, mas amata seu cep Fala todas as línguas, menos a do rap Por isso o meu freestyle sem primeira trajetória Na seletiva me tirou da semifinal Se for pra jogar na cara, você não merece a vitória Por isso que eu sou sagaz, merece a vitória Porque eu rimei, quer ganhar, rime mais Essa aqui é a vida parceiro, por isso que nós dizem Roma Te matem na sua casa, aumenta o nível e abaixa a sua bola Abaixa a minha bola, já vem a hora de se embora Abaixa a minha bola, senta no Itaquerão Eu tenho pico de água e asas de gavião Nesse caminho, só que... Sabe que ele tá sozinho Meu filho, você não entende, você tá sozinho Hoje o gavião vai virar frango a passarinho Hora passarinho, você é com preguiço Não roubo com o capricho, meu rap é compromisso No chão, tenho pra passarinho, curte essa brisa Mas não sou urubu, bola tem sombra essa carniça Na verdade essa proposta, pelo visto eu sou mosca Porque você é uma bosta Só que no final a rima é a ruosa Desse lado a caniça, desse lado sua carcaça Fechou! U é a trincheira, u é a trincheira U é a trincheira, u é a trincheira Oferecimento, mento, big four, certo? Tá porra! Vamo lá! Jurados em 3, 2, 1 1 a 0, Levis, que o nonime certo, mas nada está perdido João Negro, porque tudo que vai Tá mais ou menos, tá ligado aquele alface, fim de feira? Cê está murcho, tio! Tudo que vai! Boa noite, Batalha da Leste! Vem, 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 vem! Vem geral, vem geral, vem no U! Uou, uou, uou! Ei, ei, ei! Se cê subir nesse palco, você entrou no B.O. Batalha da Big Four! Se você entrou no palco, você entrou no B.O. Batalha da Big Four! Batalha da Big Four! Uou, uou, uou! Uou, uou! Uou, uou! Uou, 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 uou! Mais de 3, 2, 1 Mano, sabe que agora acaba com a sua vida? Desculpa, não vou fazer isso nessa batida, só que você sabe que você se fode Você é sagaz no Bomber, Bion, sagaz no Detroit Essa aqui é vida, na verdade é sem limite Você se fudeu desafiar a Levinsky Até porque você perde e não tem palpite Saga no Bomber, Bion, sagaz em qualquer beat Pelo incente, que eu ouço sabotagem E o rap é compromisso, não é viagem Cê tá de sacanagem Eu destruo no Trap, no Boom Bap, no Fuck, no Trio e no Detroit Isso é ver, sagilidade Um bagulho que você nunca vai ter Você tá ligada que eu vim pra causar seu fim Ela faz a balançadinha e mexe com os bracinhos Só imitando prênis pra poder ganhar de vez É nóis que tá, tá? Zona Leste Dá uma acalmada que eu ainda rio, cara Só que eu já ganhei de você Por isso que agora você vai perder Até porque, parceiro, eu faço assim Quer falar do Breno, você perde pra ele e pra mim, cara Pra ele e pra mim Eu lembro, você caô A batalha não acabou E você falou que ganhou Por isso eu falei, desiste Contou com o ovo no cu da galinha E com a punch na mente da Levitsky Mas você tá trapando Por isso que agora o Messi aqui é bem insano Você aqui não é fiscaleiro Amar galinha de todas e não cisca no terreiro Não cisca no terreiro, sabe eu tô na rinha Por isso não é parceiro, eu sou galinha ou galinha Não esquece, meu mano, que aqui isso é o rap Voltou pra minha vertente, é o beat, é o Boom Bap Que se manda, mano, você é moleque Até porque pode tocar qualquer beat até no trap Mas digo nessa disciplina Não mete o maço pela crise E sim, MC, pela sua rima Eita, você tava também e falou de mim Por isso que eu causo seu fim Cê sabe, eu rimo bem assim Cê sabe que eu não sou escroto Aquele que é assim pra primeiro apontar o tempo pro outro Fechou Fechou Vamos fazer de novo Madalena tá na casa Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Vai ter esse jeito o Zona Leste Levanta a mão pra cima aí E aí, do Santos Você faz a honra E aí, meu parceiro Andrade Claro que faço, pô Levanta a mão, levanta a mão Caralho, tem um monte de gente aqui, pelo amor de Deus Itaí Paulista tá na casa João Negro tá na casa Bagulho lindo, família Tem que ser geral Batalha é uma troca de energia, certo? Cês não tá só levantando a mão Cês tá colocando a mão no som dos artistas Então vamos fazer a vibe sincera Pra ter as melhores rimas, demorou? Vamos vir geral que isso aqui é bem forte Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Assim, 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 assim Itaquera é cemitério de MC Nós se divente Aonde vocês tão? Batalha da Leste Itaquera é cemitério de MC Nós se divente Aonde vocês tão? Batalha da Leste Tão vendo o uou, uou Batalha e cabrões Esparar, esparar, esparar Bum, 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 bum Primeiramente, você sabe que nessa cê vai perder Não adianta eu não tenho medo Não é de você que hoje eu vou correr Na verdade eu corro de ninguém Meu mano eu não vim parar entreter Só que pelo medo da vitória Também não tenho medo de chegar e perder Porque a perca tava na minha vida A perca sempre esteve na minha mente A perca teve em cada saída Mas nunca a perca do meu oponente Deu pra entender meu parceiro Por isso que agora ao proceder Queria comparar ele com alguém Mas não existe alguém ruim igual você Eu acho que não existe Porque isso aqui é autenticidade Se você não tá ligado A parceira eu te mostro que é originalidade Ela falou que ela não vai correr Cê tá ligado que eu sou vagabundo Eu tô no açoite da noite O Zenbolt correu pra caralho Foi melhor do mundo Eu sou de fruta parceira Bora a disciplina A diferença é que eu acho que você Não tá pegando o nível da minha rima Por isso que hoje eu mato por um Sabe que eu faço chacina Todo mundo tá correndo na vida Uns tão fugindo e uns indo pra cima Aí meu parceiro essa daqui é disciplina Tô em cima do palco bota minhas caras É claro que eu vou na cima Mas essa é a vida Não tem problema se eu vou dar uma travada Corre pra caralho de mim Porque eu já tô na linha minha chegada Cê tá na linha de chegada Só que cê tem uma travada E aí ô tique vigarista Você acabou de queimar a taragada Cê tá ligado que essa rebota A corrida tá em ciclo Tô atrás de você Porque eu já dei a volta E se fio da meu parceiro Por isso que agora Leviski que te esculacha Eu não queimo a largada De tanto correr eu tô queimando É minha borracha Tu pneu não entendeu? Por isso que nessa eu sou bem mais formosa Ele é o tique vigarista Duana Rosa Sua Penelope charmosa Você pode ser Duana Rosa Você pode ser da Norte Não adianta Cê vai perder do mesmo jeito Porque cê só rima suporte Cê tá ligado Que eu bato na cima E se fraca Porque eu sou forte Tataruga versus Alebi Correu pra caralho E bateu com a cabeça no poste Quero que se foda parceiro Por isso deixa eu te explicar Se eu desmaiar o meu mano Eu não caio Se eu cair ainda Posso levantar Essa aqui é a vida Por isso que minha rima é esplana Ele podia ter ganha hoje Mas eu corro atrás de você na semana Corre atrás Cê tá ligado que eu sou capaz Por isso que você perde Cê não é só gás Vai perder peso e rapaz Corre atrás de mim na semana Cê tá ligado que eu sou avalanche Acabou de se assumir Que tomou porrada Já perde a revanche E fechou E fechou João Pedro tá na Zona Leste Bate palma pra cima Madalena tá na casa Madalena tá na casa Zona Leste tá na casa Vamos lá hein Jurados em 3, 2, 1 Unanimemente João Negro Vem para a próxima fase Mas muito 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 barulho Pra Levisque U é a Trinxeira 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 E aí